Uma parte de ninguém fundo sem fundo Uma parte de mim é multidão Outra parte estranheza e solidão Uma parte de mim mesa e polera Outra parte delira Uma parte de mim amor sujada Outra parte se espalda Uma parte de mim é permanente Outra parte se sabe de repente Uma parte de mim é só vertigem Outra parte de imagem Traduzir uma parte na outra parte Que é uma questão de vida ou morte Serra arte Serra arte Serra arte Serra arte Uma parte de mim é todo mundo Outra parte ninguém fundo sem fundo Uma parte de mim é multidão Outra parte estranheza e solidão Uma parte de mim peça e pondera Outra parte derria Uma parte de mim almoça e janta Outra parte se expanda Uma parte de mim é permanente Outra parte se sabe de repente Uma parte de mim é só vertigem Outra parte é preguagem Traduzir uma parte na outra parte Que é uma questão de muito forte Será arte Será arte Será arte Será arte Uma parte de mim é só vertigem Outra parte querida Uma parte de mim almoça e janta Outra parte se expanda Traduzir uma parte na outra parte E é uma questão doante Será arte 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 Obrigado, gente. Obrigado, gente.